Oi, oi, bom dia minhas amigas, meus amigos do YouTube, tá? Eu vim aqui para responder hoje um desafio. O desafio da minha amiga, do coração, Luciana Soares Silva Lima. Ela mexe com plantinhas suculentas, maravilhosas. É lindo o canal dela, você podendo, vá lá visitar a Luciana Soares Silva Lima. Ela me deu esse desafio, eu adoro receber desafios. Eu tento fazer o melhor de mim nos desafios. Às vezes eu falho, mas quem não é falha, eu tento fazer o melhor de mim, tá? E eu quero desde já agradecer a todas as minhas amigas, aos meus amigos que estão aí me acompanhando no YouTube. Podendo retribuir, eu retribuo sempre, você sabe disso. Meus amigos, o meu desafio é projeto Bem Vindo Dezembro, falar do mês de dezembro. Falar do mês de dezembro não é fácil, porque nós passamos um ano. Um ano com muitos problemas, com muitos desafios da vida. Eu em janeiro peguei uma doença, eu quase faleci com essa doença. Depois apareceu pedra na vesícula, eu quase morri. Mas Deus falou, eu vou dar mais uns anos de vida pra aquela cida, aquela cabeça dura. Eu vou dar mais uns anos de vida pra ela. E eu estou aqui para agradecer ao meu Deus que enviou Jesus, o seu único filho. Porque se não fosse Jesus, nós não teríamos esse mês de Natal. Esse mês que todo mundo fala no Natal, no Natal. E vai um comprar presente, outro comprar presente, uma correria, tal, tal. Mas não vamos esquecer de Jesus, tá? Eu andei atrás, amigas. Andei atrás de presente, de enfeites pra minha árvore. É, de enfeites pra minha árvore. Olha lá lá. E só encontrei bolinhas, estrelinhas, renas. Encontrei muitos enfeites de Natal. Mas o que eu queria eu não encontrava. Olha, isso aqui você... Você liga aqui embaixo. Olha. E vai mudando de cor. Eu encontrei esse enfeite que eu mais amei de todos da minha árvore. Foi esse que aparece Jesus na manjedoura, João e Maria. Ele vai mudando de cor. Você liga aqui embaixo, ele vai mudando de cor. Sabe? Isso sim é o símbolo do Natal. Jesus. Jesus na manjedoura. Aqui só é uma recordação pra você se recordar. Jesus veio. Deus enviou o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é um símbolo. Não é adoração. Não estou adorando esse. Isso aqui é um símbolo. Enfeite pro meu Natal. Pra quem olhar e falar... Não, Jesus na manjedoura. Jesus sim é a razão do Natal. Sabe? Não é o Papai Noel a razão do Natal. Sabe? Não é as bolinhas e tal. Jesus. Deus enviou o seu único filho. Para que todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Todos, tá? Meu amigo, minha amiga, você que tem problemas, tá? Muitos problemas na sua vida. Jesus disse... Eu vim para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que creem em Jesus, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que creem em Jesus, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Tá? Ele não disse... Fulano você merece mais. Ou ciclano você merece mais. Porque você é bonita. Porque você é rico. Porque você é isso ou aquilo. Não, Jesus disse... Todos que vierem a mim, já mais eu lançarei fora. Tá? Então, vamos procurar amar o nosso próximo. Tá? Agradecer a Deus por esse ano. Eu cheguei até aqui. Eu tenho pessoa na família que eu amo, de coração. Deus sabe. Está com problema de saúde sério. Sabe? Então, é agradecer. Não adianta agradecer sempre a Deus. Né? Eu cheguei aqui, mas posso ser que ano que vem eu não chegue. Posso ser que eu seja cometida por uma doença, por um problema sério. Não sabemos. Mas hoje, eu cheguei até aqui. E quero agradecer a Deus. A Ele pertence tudo. A honra, a glória, o poder. Né? A Jesus que veio. E aqui, se fez de humilde. Mas os humildes de todos. Ele se fez. Para que nós, através desse acontecimento de Jesus. Hoje pudéssemos até celebrar o Natal. Né? Mas, amiga, faça sua festinha de Natal. O seu jantar de Natal. Também vou fazer o meu jantar de Natal. O seu jantar de Natal. Né? A tua ceia de Natal. Né? Com o que você puder. Com o que você tiver. Mas não esqueça de, na hora, agradecer a Jesus. Ele sim é a razão do seu Natal. Tá bom? Não esqueça, não. Tá? E eu quero entregar o meu desafio. Eu entrego o meu desafio agora. Primeiro, para Carmelita, minha amiga. Que foi meu primeiro comentário. Carmelita nunca me abandonou. Carmelita, minhas plantinhas. Tá? Projeto Bem Vindo Dezembro. Para Carmelita. E Projeto Bem Vindo Dezembro. Eu faço assim com a Ângela. Ela nunca me abandona. Uma amiga. Vai lá, amiga. No canal da Ângela. Eu faço assim. Vai lá curtir as coisinhas dela. Ela mexe com cozinha. Entra lá nos comentários dela. E comece a ajudar. Dá uma força para a Ângela. Dá, amigas. Dá, por favor. Uma forcinha. Eu faço assim com a Ângela. Tá bom? Eu tenho a Marta Moser. Que nunca me abandona também. Hoje vai ser para essas três. Tá bom? Eu faço assim. A Marta Moser. Que nunca me abandona. E para Carmelita. Tá? Eu faço assim. Falar do mês de dezembro. Agradecer. Ser grata a Deus por tudo. Tá? Problemas todas nós temos. Eu tenho muitos problemas. Todas nós temos problemas. Tá? Então, mas... Deus sendo Deus enviou seu filho aqui na Terra. E teve uma morte de cruz. Para nós. Nós temos que ser grata até pela doença. Tá bom? Deus abençoe todas vocês em nome de Jesus. E vão me desculpando de alguma coisa. Tá? Se você gostou, inscreva-se no meu canal. Deixa seu joinha, seu comentário lá. Tá bom? Eu só vou agradecer para você. A cada dia. Beijo. Tchau.